A Cunha, meu cumpadre Rossini! Hoje é o dia do abraço, né Fábio? Isso aí, a gente vai abraçar as pessoas na rua. Vamos ver se nós temos restrição a abraçar um gari. É, vamos ver. Ah meu Deus, quanto filho horrível. Como vai o senhor, tudo bem? Tudo bem. É porque hoje é o dia do abraço e a gente queria abraçar o senhor. Ótimo. Gostou do abraço? Gostei. Valeu, cara. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Olha, Lito, que hoje é o dia do abraço. A gente tá dando abraço em vocês. Ah, eu nem entendi o que ele tava acontecendo. Tá bom? Bacana, cara. Legal, que legal. Tá, agora eu dei um piscizinho que eu tô atrasado. Tá bom, valeu, valeu. Valeu, obrigado, valeu. Tudo bem? Tudo. Que bacana, chega aqui e abraçamos. É coletivo? Ai meu Deus. Dá um abraço. Dá um abraço. Um abraço. Ah, que legal. Hoje é o dia do abraço. A gente tá ali filmando. Barrei o mal do outro. Obrigada. Hoje é o dia de vocês? Hoje é o dia do abraço. Desculpa o bafo. Desculpa o bafo. Oi. Você é lá daquele programa, não é? do ídolo lá. Ronaldo Sacomane. Que isso? Que isso? Que bom! Vocês gostaram? 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 Porque estão ainda mais. Verdade. Recebendo um abraço aqui. Bem especial. De duas pessoas. Não sei por quê. Hoje é o dia do abraço. Hoje é o dia do abraço. Ótimo. Calma aí. Só um minuto. Deixa eu dar um apertado. Aê. Parou a ligação. Isso aqui é uma coisa boa. Tá vendo? Obrigado. Valeu, cara. Obrigado a vocês. Pera aí. Não sai agora. 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 Que massa, cara. Não é porque hoje é o dia do abraço. Não sai agora. Não sai agora. Não sai agora. Aê. O que nós vamos, é? Por quê? Hoje é o dia do abraço. Aê, companheiro, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Como é que tá? Tudo bem? Você se sentiu especial? Agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.